Música Olha, hoje nós começamos uma nova parceria aqui no Cidade Alerta, Veste Casa. E como estamos entrando em 2017, minha gente amiga de todo o Brasil, nada melhor do que começar o ano com o pé direito, não é mesmo? Então invista na franquia de cama, mesa e banho e decoração que mais cresce no Brasil. É um negócio seguro e com retorno certo, retorno garantido. Vou contar para vocês um pouco sobre a Veste Casa. É uma rede de 150 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, com retorno rápido de investimento. Possui fabricação e logística próprias, tem solidez, tem know-how no segmento. Com mais de 30 anos no mercado e com grande investimento em publicidade. Venha fazer parte da família Veste Casa e seja um franqueado de sucesso, Brasil. Para mais informações, entre em nosso site e mande a sua proposta de negócio ou envie um e-mail agora mesmo. Atenção para o e-mail aqui na tela. Veja o site www.vestecasa.com.br Ou então envie um e-mail agora, expansão1, arroba vestecasa.com. Garanta seu sucesso para 2017. Veste Casa, Brasil! Muito bem! Gosto muito da Veste Casa. Um abraço aos meus amigos da Veste Casa. Minha gente, amiga. Uma reportagem inédita que acaba de chegar. Que você achou? Obrigado.